E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, vai lá de novo então, e aí, vai então, rapaziada, vai, faz 3, 2, 1, e aí, não, é então rapaziada, não gosto de ver, vai, faz 3, 2, 1, sim. Então, rapaziada Eu tava passando aí pra começar mais um react aí, tá ligado? Dessa vez com o MC Brás E ó, pra começar maneiro, já corre aqui embaixo no belezinha Tá vendo um belezinha na tela aí, ó? Clica nele aí pra ajudar o da Bé Vamos que vamos, se inscreve no canal pra começar maneiro Ative o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos E hoje vamos reagir com a música do MCDB, né? Música do MCDB, música nova, bola Explodiu, tá na pista aí, tocaram em todo lugar A música tá tocando pra tudo quanto é lado, minha tropa E pega a visão, vamos começar mais um react aqui pra reagir a essa música E vamos ver aqui, né? Todos os detalhes, qualidades, defeitos, zoação Salve, DB Mas antes da gente começar aqui, tá ligado, rapaziada? O react aí Ó, vamos deixar uma meta, né, Brás? De quantos likes dessa vez? 20 mil? 20 mil, né? 20 mil, será? Acho que 15, não? Você quer ser... 17 mil 17 mil 17 mil likes 17 mil likes, galera Tá vendo aqui embaixo o belezinha, ó? Tem um beleza assim ou assim? Já acho todo mundo aqui embaixo, ó Já deixa o belezinha, deixa o like aí, tá ligado? Que a meta é de 17 mil likes Se a gente atingir, tá ligado? No mínimo aí, 17 mil A gente vai pagar uma prenda aqui Seja zoação Que vocês vão escolher, hein? Seja trazer um artista Fazer passar vergonha Pra fazer nosso passar vergonha Vocês vão deixar aí nos comentários O que vocês querem Que a gente pague de prenda pra vocês aí Se a gente bater a meta de 17 mil likes, hein? Então vamos começar aqui o react Tipo da BS MC Brás tá aí E vamos que vamos Música Ganha bola gostoso pro pai Do MCDB Tá top O canal Fang Explode também é essa, viu, galera? A vinheta da gangue Padrão, padrão Já começou no apartamento maladeiro É, tá ali toda solta, né? A almofadinha combinando Com o telefone Tá fazendo, mano Já olha lá pra você ver, ó Se você voltar aqui um pouco, ó Dá pra ver que a almofadinha, ó A almofadinha red Tudo combinando, tá ligado? E ele tá lá todo solto Essa é a mãe dela ou essa é a empregada? Tava varrendo? É a mãe dela, né? Olha lá, mano Agora, tá vendo? Ela falou assim, ó Mãe, deixei na casa de um amigo Ah, falou na legenda ali? No Victor, sem zoe? Não querendo Vá, gente Vá, gente Vá, gente Então vamos lá A nave Lacrada Lacrada, a nave De rocha, mano Ali, não Se você reparar, ali tá no G3 Eu acho que essa quebrada ali É G3 ou G5, mano? Tá muito preto o G3, né? É G3, né? Eu acho que é G5, né, não? Acho que é G3, né? Ah Quanto maior, mais escuro, não? Ou é quanto menor, mais escuro? Eu acho que G3 é mais escuro que o G5 Do que G5? Então quanto menor, mais escuro? É o vidro, viado Mais top Tem que ser lacrado assim, então A bico não fica olhando Ah, e ele falou Por isso que ela falou Que é na casa de uma amiga lá, viu? E ele tava comentando Com o vantado ali E ele fala na música assim É Fala pra mamãe Que vai dormir na amiga Tá ligado? Que ela é caô Caô Olha o caô Ele é bandida E sobre o que minha tropa pode ensinar Tá vendo o refrão Embraçado A mãe dela Lava vasilha Pega o telefone Essa mulher aí, gente É a mãe do Vitinho do LJ Tá ela É a mãe do Vitinho do LJ Tá aí no clipe Rebentando Rebentando Tacando Olha ela lá Toda linda Olha ela já pensando Ele já ligou pra ela Olha a cara dela No pause Cadê ela? Tipo O que esse menino Tá querendo Lá vem merda Lá vem merda Tá ligado? Ele já tentando Já mandar o set Vou ter que voltar A Franciele A Franciele foi aprovada E ela precisa comparecer aqui Anota aí o endereço Foi aprovada Jogando o set Jogando o set Na mãe da menina Só pra Ver ela Pra ver ela A mãe dela feliz Ela tirou o emprego Minha filha tá empenhada É hoje É hoje Que ela vai sair Descer lá É hoje Que ela vai sair Do seu pai Desse telefone É o sonho De toda mãe De arrumar emprego Vai lá Vai nesse emprego Você arrumou emprego Vai Anda logo Anda logo Para aí Será que a menina Estava ciente já? Mano Ela caô dela Ela caô dela Ela fala Não No começo Deixou ir na casa De uma amiga No comecinho Aí o mano Já ligou Já despistando Tá ligado? Ah, bebê Ah, bebê Essa faz a gente mais Essa faz a gente mais Ó, não É legal Vocês vão observar Aí, troca Ué, mas que isso O bebê Tá dando emprego Pra muita gente Aqui Não era só a menina Se vocês observarem Olha o tanto de gente Nenhum Olha o becinho deles O bicho é estranho Foda, produção foda O lugar também Malada As cores, né Olha o bebê Olha o menino Perverso E o brudinho Olha o bebê Olha o bebê Olha o bebê Já ensaiado Ensaiado Cheguei o bebê Fazendo assim Olha a lata dele Não está nem bem Será? Tá rebolado Tá namorado Olha ele Tiktok Olha o bicho ali O bicho faz o tiktok Joga todo mundo pra dentro do carro A música Só no bando de trás ali já foi quatro O carro até Nossa, nossa Jogou tudo no chão Ah, tá bom Pra racaí malu Esse não é bobo Não é bobo Pra deixar clonar, você é doido Então, mano, o que você achou desse clipe Mano, achei foda Muito bem montado Música foda Produção foda Parabéns aí, ó DJ, MCDB Todo mundo Mais dois pro calzinho O calzinho no começo ali dela Falando que ia ir pra casa da amiga Carro Arrumar emprego Quero saber que ela voltou pra casa E falou com a mãe dela Que emprego foi esse? Se voltou, se voltou Os cara que ligou mandando ela ir Que ela foi aprovada Se voltou Não, se voltou Porque tipo assim Os cara falou que tinha o emprego Vai ligar de novo Se ela voltou, né, mano Que os cara falou que tinha o emprego Vai que os cara liga lá e fala que ela ia ter que ficar porra lá Só interromper aqui A mãe da menina e vocês nem pegou a viagem de quem era Pegou? Eu tava falando É a mãe dele Aqui, comenta aí, rapaziada Qual que foi o emprego? O que que ela tava no ar? O que que a mãe dela achou que era? O emprego que eu vi ali foi de dançarina, né? O marketing digital O marketing digital Por quê? Sem saltar o leite Eu não vou acertar no Instagram Que é só isso A gente tá influência Arrasta pra mim Então, ô galera Gostamos muito do videoclipe Tá ligado? Diferenciado Malô nessa, viu, DB? Top, mano Top mesmo a música Gostamos demais A produção, o videoclipe Tudo tava top Roteiro Roteirinho também da hora Coreografia As meninas tudo igual Mano, que mito E foi a parte do caosinho Fala pra mamãe que vai dormir Ficou foda Diferenciado Amiga Amiga mesmo, rapaziada Se você gostou desse vídeo aí, ó Tá vendo beleza aqui embaixo? Não se esqueça da meta de like Pra fazer nós passar vergonha E vocês vão escolher o que nós vamos ter que fazer Entendeu? E lembrando que a nossa meta é no mínimo 17 mil Entendeu, galera? Pra gente poder cumprir o que vocês estão querendo aí Então não mais, ó Já deixa nos comentários aí também Qual música que vocês querem que a gente reage, tá ligado? E que a gente vai tá reagindo aqui E deixa a opinião de você sobre o clipe do DB E sobre o react também Tá ligado? É muito importante aí pra gente Então deixa seu like Se inscreve no canal E é isso Tamo junto, rapaziada Fé Foda